A reunião da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização que está debatendo a questão dos táxis, da integração do transporte por táxi na região metropolitana de Belo Horizonte. Você pode continuar acompanhando essa audiência no nosso portal. E agora nós vamos falar aqui ao vivo, direto do plenário, onde foi aberta nesse momento pelo deputado Antônio Carlos Arantes a reunião extraordinária dessa manhã. O comentarista de política aqui da TV Assembleia, Marco Antônio Soalheiro, está conosco aqui nessa transmissão. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos que nos assistem. Expectativa para o amanhã de votações aceleradas aqui no plenário da Assembleia. Tendência de que os deputados limpem essa pauta prevista de votações. E nós vamos agora acompanhar a reunião. Quem está lendo a ata da reunião anterior é o deputado Mauro Tramonte. Vamos acompanhar. Secretária DOC, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrição. Deputado professor Cleito, primeiro secretário DOC, leia a correspondência constante das mensagens, número 44 a 46 de 2019, encaminhando os projetos de lei, número 1165, 1167, barra 2019, respectivamente, do governador do Estado, ofício 17, 2019, informando a ausência do país, do vice-governador do Estado. Do governo do Estado e de ofício, isto posta a presidência, registra a presença nas galerias de alunos do curso de direito da rede de ensino Docton, de Caratinga, e do senhor Pedro Leitão. A seguir, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra dos oradores inscritos para o grande expediente, quando eles são encaminhados ao projeto de lei complementar 24 de 2019, os projetos de lei, número 1156 a 1158, 2019, e 1160 a 1164, 2019. Os requerimentos, números 2986 a 3032, barra 19, e os requerimentos ordinários, números 318, 695, 696, barra 2019. Após questões de ordem solicitadas pelo deputado Duarte Mechir e pela deputada Marília Campos, profere discurso os deputados Edmar Prado e Raul Belém. Não havendo outros oradores inscritos, passe-se a segunda fase da reunião. Em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos, números 2987, 2991, 2997, 3009 a 3016, 3018 a 3030, barra 2019. E defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários, número 695, 318 a 696, 2019. Após questões de ordem solicitadas pelos deputados Bartô, Coronel Henrique, Alencar da Silveira Júnior e Cleitinho Azevedo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para as ordinárias de amanhã, dia 2 às 10 e às 18 horas, nos termos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, 14 horas anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A aprovada. Nos termos do edictal de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria inconstante na pauta. Não havendo matéria ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação da matéria inconstante na pauta. Vou suspender a reunião por alguns minutos para que possa ter entendimento sobre as votações dos projetos na pauta. Você acompanhou a reunião da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que está debatendo a integração do transporte por táxi na região metropolitana. E nós voltamos agora aqui para o plenário. O deputado Agostinho Patruz está comandando a reunião extraordinária da manhã dessa quarta-feira. Vamos acompanhar. A questão de pauta, de modo que o projeto de lei número 1072 de 2015 seja apreciado em segundo lugar da pauta, dentre as matérias em fase de discussão. Em votação, requerimento. As senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação em primeiro... Vamos fazer uma... Solicito... Solicito ao deputado Tadeu Martins Leite que, na função de primeiro secretário, faça a recomposição do quórum para o início das votações. Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Andréia de Jesus, Bartô, Beatriz Serqueira, Betão, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrocel, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinho... Neste momento, o deputado Tadeu Martins Leite, que é o primeiro secretário da Assembleia, está fazendo a chamada de recomposição do quórum. São necessários 39 deputados aqui em plenário para poder passar para a fase de votação dos projetos. Eu vou conversar agora com o Marco Antônio Soalheiro, nosso comentarista de política. Marco Antônio, na sua fala anterior, você falou dessa questão dos projetos de deputados e deputadas que constam na pauta. Numa outra votação anterior, algumas semanas, os deputados elogiaram essa postura do presidente Agostinho Patrus de sempre estar pautando os projetos de deputados, que em outras legislaturas, isso às vezes ficava um pouco de lado, votava tudo lá no final do semestre e atropelava um pouco os projetos de deputados. E eles estão elogiando essa postura do presidente, né? Essa era uma demanda recorrente de deputados, do conjunto da casa. Os deputados novatos também têm pedido insistentemente para que esses projetos de autoria deles possam começar a ser apreciados na casa. E nessa pauta de quarta-feira, já temos também alguns projetos de autoria de deputados que estão em seu primeiro mandato, projetos, a maioria deles, em primeiro turno. Mas temos também projetos em segundo turno, de deputados veteranos que estão há mais tempo na casa, além de dois projetos, um de autoria do Ministério Público e outro do Tribunal de Justiça, que fazem adequações nas estruturas administrativas dos órgãos. Isso para o deputado é muito importante, né? Porque às vezes pode ser frustrante para ele ficar aqui só votando projetos de governador ou de outros poderes, né? É, uma das funções importantes da atividade parlamentar é a função legislativa. Os deputados proporem alterações nas leis do Estado, novidades, novos dispositivos. E essa é uma prerrogativa importante que eles têm e que se concretiza a partir do momento em que as votações acontecem na casa. E é um momento também que o deputado Agostinho Patrus, nosso presidente aqui da Assembleia, quer trazer um protagonismo do Legislativo para o debate público, né? E o exemplo é o Assembleia Fiscaliza, que começa o segundo ciclo na semana que vem. Pois é, essa articulação que foi feita entre a mesa e o Colégio de Líderes para a quarta-feira de votações, no dia de hoje aqui na Assembleia, ela tem a ver com a programação das próximas semanas, a ideia de que a casa concentre atenções e esforços nas duas próximas semanas, nessa segunda etapa da Assembleia Fiscaliza. Assembleia Fiscaliza que é um desdobramento da emenda 99, que foi aprovada no início dessa legislatura, estabelecendo a obrigatoriedade do governo prestar contas de sua atuação ao Parlamento a cada quadrimestre. Então, tivemos um primeiro ciclo de audiências nas comissões em junho desse ano. Agora, em outubro, ocorrerá o segundo ciclo entre os próximos dias 7 e 18 desse mês e, em fevereiro do ano que vem, um terceiro ciclo. Serão sempre nesses meses os ciclos de monitoramento das políticas públicas, também de cobrança de providências, de encaminhamentos que foram dados em rodadas anteriores. É um trabalho que a ideia é que seja feita de forma permanente pela Assembleia. Todo ele é sistematizado para que as audiências ocorram, dando oportunidade aos parlamentares de se manifestarem, dando oportunidade ao governo de esclarecer pontos, de fazer suas explanações. Então, esse trabalho vem sendo muito bem conduzido pelo Parlamento e marca realmente uma nova postura, dando maior ênfase a essa função fiscalizadora que o Parlamento exerce. Nesse momento, o deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário da Assembleia, continua fazendo a recomposição de coro. Já está nessa segunda chamada para recompor o coro aqui dos deputados. São necessários 39 parlamentares para prosseguir para a fase de votações aqui do plenário da Assembleia. Até o momento, o painel do plenário registra 48 deputados presentes, um em comissão, então já teríamos o coro necessário para que as votações sejam iniciadas. Leilando Pimenta Noraldino Júnior Oswaldo Lopes Professor Irineu Professor Wendel Mesquita Raul Belém Repórter Rafael Martins Rosângela Reis Sábio Souza Cruz Tiago Cota Tito Torres Virgílio Guimarães Zé Guilherme Zé Reis Presidente, nós temos 41 senhores e senhoras deputadas. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 910 de 2019 do Procurador-Geral de Justiça, que modifica a lei 22.618 de 26 de julho de 2017, que altera o quadro de pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público e da outras providências. Altero o artigo 2º da lei número 22.618 de 26 de julho de 2017 para acrescentar a descrição das atribuições dos cargos de assessoramento dos membros do Ministério Público em consonância com jurisprudência do STF. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição das emendas números 1 e 2. Em votação substitutivo número 1, salve emendas. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei muito breve. Vossa Excelência, não gastarei cinco minutos no tempo. Mas é preciso, deputado André Quintão, que nós que integramos a Comissão Parlamentar de Enquete de Brumadinho, possamos trazer ao plenário dessa Casa, que até hoje o Procurador-Geral de Justiça não respondeu a três ofícios da Comissão Parlamentar de Inquérito, cobrando do Ministério Público o seguinte teor constante no requerimento aprovado pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os deputados que subscrevem requerem, a Vossa Excelência, os termos regimentais, sejam enviados ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, requisitando cópia de todos os termos de ajustamento de conduta, tax, firmados com a Vale SA, bem como de todas as recomendações encaminhadas à empresa nos últimos cinco anos. Presidente Agostinho Patrus, demais colegas deputados e deputadas. O Ministério Público até hoje não respondeu a CPI. O Ministério Público até hoje não respondeu a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre quantos tax na área ambiental eles fizeram nos últimos cinco anos com a Vale, com a mesma empresa, a empresa reincidente, no assassinato de 272 pessoas na tragédia criminosa ocorrida no dia 25 de janeiro de 2019. Isso sem falar das 19 mortes ocorridas em novembro de 2015 na barragem de Fundão em Mariana. A mesma Vale reincidente. Presidente Agostinho Patrus, eu vou pedir a atenção de V. Exª, considerando o seguinte, vários dos encaminhamentos que foram feitos ao final da CPI, e aqui o deputado André Quintão ficou como coordenador desse grupo, algumas delas foram designadas algumas comissões. A Comissão de Segurança Pública, cabe, cabe à Comissão de Segurança Pública a Defesa Civil, e a Defesa Civil que realmente trata dessa questão da fiscalização de segurança de barragem por parte do Executivo. Então, presidente, nós vamos oficiar novamente, novamente, o Procurador-Geral de Justiça, através da Comissão de Segurança Pública. Mas é bom que os deputados e deputadas desta Casa saibam que o Ministério Público não só tem esse projeto aqui, mas tem outro, de suplementação orçamentária, que eu cantei essa pedra lá em fevereiro deste ano. Enquanto carreiras do Poder Executivo estão amargando quatro anos e oito meses, sem um centavo de recomposição das perdas inflacionárias, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que deveria ser o fiscal da lei, que deveria dar o exemplo, agora mandou para esta Casa um projeto de suplementação orçamentária da ordem de 111 milhões e 500 mil. E continua, senhor presidente Agostinho Patruzzi, a desobedecer uma requisição de uma comissão parlamentar de inquérito. O Poder Legislativo não pode se curvar a uma desobediência desta monta. Por quê? Nós investigamos um fato determinado, conforme determina o regimento interno, aprovamos o requerimento e até hoje o Ministério Público respondeu. Então, aqui, presidente, insisto com a vossa excelência, farei novamente um outro requerimento, cobrando do Ministério Público Estadual a resposta desse requerimento. Porque esse projeto ainda está em primeiro turno. E vossa excelência precisa cobrar, enquanto presidente do Poder, que o Procurador-Geral de Justiça responda os dois ofícios serviços oriundos da CPI que apurou a tragédia criminosa da Vale. Da Vale assassina. O Ministério Público precisa informar na Assembleia quantos termos de ajustamento de conduta ele fez com a Vale nos últimos cinco anos na área ambiental. Porque, sabe o que acontece, deputado Betão? Eles fazem o STAC e enfiam na gaveta. E não dão publicidade. Nós precisamos saber quantos foram e quais termos que foram esses termos de ajustamento de conduta. É esse o encaminhamento, presidente? Farei o requerimento da Comissão de Segurança Pública, mas vou pedir a vossa excelência que, como presidente do Poder, não paute essa matéria enquanto o Ministério Público não responder aos ofícios da Comissão Parlamentar de Inquércio. Muito obrigado. Em votação, o substitutivo número um, salve, emendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação, em primeiro turno, substitutivo número um ao projeto de lei número 910 de 2019 de autoria do Procurador-Geral de Justiça. O objetivo da proposição é fazer alterações em uma lei de 2017 que criou cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo para assessoramento do Procurador de Justiça e de promotores de justiça. O projeto pretende esclarecer quais são essas funções de assessoramento e deixar claro que elas podem ser ocupadas por recrutamento amplo sem necessidade de serem exercidas por servidores efetivos. votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado o substitutivo número um. Salvo emendas. Em votação, as emendas números um e dois comparecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. em votação. Segunda chamada. Em votação. Nesse momento, os deputados votam duas emendas ao projeto de lei do Ministério Público que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do MP. As duas emendas são de autoria do deputado Sargento Rodrigues e receberam nas comissões o parecer pela rejeição. Não, não, não. Não, não. Votaram sim duas senhoras e senhores deputados. Votaram não 42 senhoras e senhores deputados registrando o voto do deputado Elita Arquínio como não. Portanto, estão rejeitadas as emendas números um e dois. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 906 de 2019 do deputado Mauro Tramonte que altera a lei número 14.349 de 15 de julho de 2002 que dispõe sobre a proibição do uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo um que apresenta. A comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei de autoria do deputado Mauro Tramonte. Marco Antônio. Projeto de lei importante porque estabelece a proibição do uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns. A gente lembra de diversos acidentes que já foram provocados inclusive fatais pelo uso da chamada linha chilena nas pipas ocasionando a morte sobretudo de motociclistas de ciclistas motociclistas pedestres então é um projeto importante para dar mais segurança a esse instrumento recreativo. Projeto de lei de número 906 de 2019. Presidente gostaria que registrasse meu voto sim tive um problema aqui no terminal mas meu voto é sim. Voto sim do deputado Cristiano. Carlos Henrique também presidente. Deputado Carlos Henrique também. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1072 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues que dispõe sobre a comunicação em operação que envolva o emprego de explosivo e seus acessórios. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. A comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão. em votação substitutivo número 2 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação Nesse momento os deputados votam em primeiro turno um projeto de lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues que dispõe sobre a comunicação em operações que envolvam o emprego de explosivos e seus acessórios. A proposição ela dispõe que qualquer operação que envolva a utilização de explosivos e seus acessórios em Minas Gerais deverá ser precedida de comunicação formal à Secretaria de Estado de Defesa Social. votaram sim 42 senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 16 de 2019 do Tribunal de Justiça que altera a lei complementar número 59 de 18 de janeiro de 2001 que contém a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais para unificar os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instâncias e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação de Justiça. Segunda chamada em votação Nesse momento os deputados estão votando em primeiro turno um projeto de lei de autoria do presidente do Tribunal de Justiça que altera uma lei que organiza a divisão judiciária nos Estados de Minas Gerais para unificar os quadros do pessoal da primeira e das segunda instâncias. Dentre as medidas propostas estão a aplicação no que couber de disposições da lei complementar aos servidores do Tribunal de Justiça Militar previsão também de que a organização dos órgãos auxiliares dos juízes será fixada em regulamento do Tribunal de Justiça. 42 senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do projeto do projeto de lei de número 18 de 2015 do deputado doutor Wilson Batista que assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso ao teste de mapeamento genético pelo sistema único de saúde no âmbito do Estado. A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. A comissão dos direitos da mulher opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 da comissão de saúde ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão. Em votação substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação segunda chamada em votação Agora os deputados estão votando um projeto de lei em segundo turno de autoria do deputado doutor Wilson Batista. Esse projeto do deputado assegura as mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama ou acesso ao teste de mapeamento genético pelo sistema único de saúde no âmbito do Estado. A gente lembra que o deputado Wilson Batista doutor Wilson tem uma atuação já bastante destacada em relação a essa questão das políticas de prevenção ao câncer. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados votaram não dois deputados portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 18 de 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 563 de 2015 da deputada Rosângela Reis que institui o programa estadual de capacitação e qualificação social e profissional PEC-MG e da outras providências. A comissão de trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão. A deputada Rosângela Reis está presente em comissão portanto vamos acatar a presença dela em comissão para a votação do projeto em plenário. Em votação substitutiva número 1 a presidência vai submeter ter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação. Então em segundo turno o projeto de lei que institui o programa estadual de capacitação e qualificação social e profissional. É um programa com a finalidade de promover a formação inicial de jovens e adultos capacitação continuada de trabalhadores autônomos trabalhadores rurais e urbanos em situação de vulnerabilidade social. Projeto de autoria da deputada Rosângela Reis. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados. Portanto está aprovado em segundo turno o substitutivo número 1 ao projeto de lei 563 de 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.813 de 2017 da deputada Marília Campos que institui a política estadual de prevenção social à criminalidade. A comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. abençoa-se abençoa-se segunda chamada de votação em votação. Nesse momento os deputados votam um projeto de autoria da deputada Marília Campos em segundo turno. Esse projeto institui a política estadual de prevenção social à criminalidade. Assinala princípios norteadores da política e aponta diretrizes a serem observadas como a integração entre as esferas federal, estadual e municipal de governo e a articulação entre a sociedade civil e órgãos do sistema de defesa social em projetos e ações de segurança pública. votaram sim 41 senhoras e senhores deputados portanto sim senhor presidente está aprovado o substituto do deputado do deputado Ulisses Gomes portanto 42 senhoras e senhores voto sim do deputado Wilson Batista portanto está aprovado o substitutivo número 1 em segundo turno do projeto de lei número 4813 de 2017 discussão em segundo turno do projeto de lei 826 826 de 2019 do deputado Alencar da Silveira Júnior que dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participar de licitações ou celebrar contratos administrativos referentes a obras serviços compras alienações e locações a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores escritos só encaminhar para encaminhar com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior senhor presidente senhores telespectadores da TV Assembleia que nós criamos visitantes da nossa galeria esse projeto que vai para segundo turno senhor presidente eu espero que daqui a pouco vossa excelência também coloque o projeto que não vai permitir mais a apreensão dos veículos com IPVA atrasado eu tenho certeza que só depende de vossa excelência agora para segundo turno mas esse projeto eu acho que a gente faz aqui em Minas Gerais uma uma um acerto e posso falar de senha de contas empresas que já roubaram uma duas três tiveram seus sócios condenados participam de licitação hoje no governo de Minas e vão continuar roubando com esse projeto aquelas aquelas pessoas que já tiveram um problema em prefeituras no estado ou na união não poderão mais participar de licitação nós vamos banir de uma forma de uma maneira geral agora essa casa vai fazer o que o governo de Minas já devia fazer há muito tempo quando nós fizemos o projeto da ficha limpa foi o primeiro do Brasil eu tenho certeza que esse projeto também vai ser exemplo para todos os estados muito obrigado em votação substitutivo número um a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação do Brasil Segunda chamada em votação Nesse momento os parlamentares votam em segundo turno Projeto de lei de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior Marco Antônio Solheiro Projeto pretende vedar que pessoas jurídicas que possuem condenação criminal Ou sócios condenados criminalmente pela prática de crimes contra a administração pública Com decisão transitada em julgado que eles participem de licitações Ou da contratação de serviços pelo poder público Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados Portanto está aprovado em segundo turno o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 826 de 2019 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.553 de 2015 Do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar ao município de Arcos O imóvel que especifica A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Com a emenda número 1 que apresenta As comissões de administração pública e de fiscalização financeira Opinam pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto não há oradores escritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto salvo emenda A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria a votação pelo projeto de lei de número 1 da comissão de justiça Solicito aos deputados presentes que votem Nós estamos com o coro apertado Em votação A segunda chamada Nesse momento os deputados votam em primeiro turno Um projeto do deputado Antônio Carlos Arantes Que autoriza o poder executivo a doar ao município de Arcos O imóvel que especifica Em sua justificação o deputado informou que nesse imóvel funciona a escola estadual Boca da Mata Que não está sendo utilizado há três décadas e por conta disso encontra-se em processo de deterioração Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados Portanto está aprovado o projeto salvo emenda Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria 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 a mat Segunda chamada, em votação Neste momento, os parlamentares votam também em primeiro turno Uma emenda ao projeto já aprovado do deputado Antônio Carlos Arantes Que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos um imóvel que especifica Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados 37 com o deputado Zé Reis 38 com o deputado Alencar Mas a presença do presidente, portanto, está aprovada a emenda número 1 Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.325 de 2018 Do deputado João Vítor Xavier Que reconhece como relevante interesse cultural do Estado A cavalhada Nossa Senhora de Nazaré Realizada no distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidente retira de pauta o projeto pela ausência do autor Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.475 de 2018 Da Comissão de Direitos Humanos Que altera o artigo 2º da lei de número 18.315 de 6 de agosto de 2009 Que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social P.I.S. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação Segunda chamada Solicita os presentes que registrem os seus votos Em votação Em votação em primeiro turno O projeto de lei 5.475 de 2018 Ele estabelece diretrizes para a política estadual habitacional de interesse social Com prioridade nos programas habitacionais para as pessoas em situação de rua Projeto de autoria da Comissão de Direitos Humanos Que atende o encaminhamento sugerido durante o Fórum Técnico para a População em Situação de Rua Realizado em 2018 na Assembleia Votaram sim Trinta e seis senhoras e senhores deputados Não Um deputado Registra o meu voto sim, presidente Por favor, registrar o voto sim do deputado Carlos Henrique Deputado Antônio Carlos Arantes sim Portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 5.475 de 2018 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 481 de 2019 Do deputado Betão Presidente, só registrar o meu voto sim Registra o seu voto sim do deputado Bartô Que torna obrigatória a fixação de placa ou cartaz nos cartórios de registro do Estado Informando sobre os atos de sua competência sujeitos à gratuidade A Comissão de Justiça opina pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A Comissão de Defesa do Consumidor Opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria pelo processo nominal Em votação A Comissão de Justiça Segunda chamada Em votação Neste momento os parlamentares votam em primeiro turno Um projeto de lei de autoria do deputado Betão Que obriga os cartórios a fixarem cartazes Informando sobre os atos de sua competência Que são gratuitos A Comissão de Constituição de Justiça, por exemplo Entendeu que a norma é uma questão Que pode sim proteger o consumidor E com a exposição clara nas dependências do cartório Dos benefícios A que tem direito E que ficaria mais fácil Para o consumidor calcular ou conferir os valores Votaram sim Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados Com voto sim do deputado Alencar da Silveira Votaram não Três senhoras e senhores deputados Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 do projeto de lei 481 de 2019 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 542 de 2019 Do deputado Zé Reis Que dispõe sobre a isenção de pagamento de pedágio dos veículos A serviço dos consórcios públicos intermunicipais do Estado A Comissão de Saúde e Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta As comissões de transporte e de fiscalização financeira Opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 Da Comissão de Justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Segunda chamada Em votação Em votação Em primeiro turno Projeto de lei número 542 de 2019 De autoria do deputado Zé Reis O projeto isenta do pagamento de pedágio Os veículos em serviço dos consórcios públicos intermunicipais do Estado Assim como aqueles alugados a esses consórcios Desde que estejam devidamente identificados Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados Votaram não Dois deputados Portanto está aprovado O substitutivo número 1 Ao projeto de lei de número 542 de 2019 Discussão em primeiro turno Do projeto de lei de número 600 de 2019 Do deputado Cleitinho Azevedo Que obriga hotéis e demais meios de hospedagem A comunicarem ao cliente no ato da reserva Os preços das diárias Serviços inclusos E taças adicionais relacionadas aos serviços e produtos oferecidos A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão de defesa do consumidor Opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça Em discussão O projeto O senhor presidente pode encaminhar? Para encaminhar Com a palavra o deputado Cleitinho Azevedo Só para explicar o projeto Ele é bem simples Principalmente para o pessoal do Novo Que fala sobre o liberalismo Aqui a gente não está dando obrigação para o empresário Porque eles vão questionar Falando que a gente está dando obrigação para o empresário E quem perde com isso é o consumidor final Mas esse é para o consumidor final Poder ter a transparência Mas a maioria das vezes quando você vai ao hotel Eles te dão o valor da hospedagem Depois na hora que você vai pagar lá Eles vêm com taxa, vêm com mais Mas é só para o empresário dar transparência nessa situação Então o projeto simples e objetivo Espera a aprovação de todos os países Muito obrigado, senhor presidente Em votação Substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria Votação pelo processo nominal Em votação Segunda chamada Em votação Neste momento os deputados votam em primeiro turno Um projeto de lei de autoria do deputado Cleitinho Azevedo Que estabelece o dever dos hotéis E outros meios de hospedagem de Minas Gerais De comunicar aos clientes no ato da reserva Os preços de suas diárias e outras taxas relacionadas Prevê também que os serviços e produtos não incluídos no valor da diária Devem ser previamente informados ao consumidor Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados Votaram não 3 deputados Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Em primeiro turno do projeto de lei de número 600 de 2019 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 679 de 2019 Do deputado professor Wendel Mesquita Que reconhece como de relevante interesse cultural do estado A rádio Inconfidência AM Bem como a sua programação A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão O deputado professor Wendel Assim como a deputada Rosângela Reis Estão em comissão Portanto a presidência Coloque em votação o substitutivo número 1 Salvo emenda A presidência vai submeter a matéria a votação Pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria a votação Segunda chamada Em votação Em votação em primeiro turno O projeto de lei número 679 de 2019 De autoria do deputado professor Wendel Mesquita Projeto que reconhece como de relevante interesse cultural do estado A rádio Inconfidência AM Bem como sua programação A gente lembra que o governo do estado Chegou a cenar com o possível fechamento da rádio Este ano que gerou reações no meio artístico cultural Em Minas Gerais Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados Votaram não Três senhoras e senhores deputados Portanto Está aprovado em primeiro turno O substitutivo número 1 Ao projeto de lei de número 679 de 2019 Salvo emenda Em votação Em votação a emenda número 1 Comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria a votação Pelo processo nominal Em votação Com a emenda número 4 Segunda chamada, em votação Neste momento, os deputados votam uma emenda ao projeto de lei já aprovado do deputado Wendel Mesquita aprovado em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a rádio em confidência Presidente, registra-se o meu voto Regista-se o voto sim do deputado Roberto Andrade Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados Não houve voto não, nem em branco, com dois deputados em comissões Portanto, está aprovado em primeiro turno a emenda número 1 ao projeto de lei de número 679 de 2019 Posso rapidamente colocar uma declaração de voto, senhor presidente? Deputado Alencar da Silveira, solicito a vossa excelência que ao final faça a declaração de voto Porque ainda temos dois projetos aqui, em seguida o projeto do Tribunal de Justiça E depois um outro projeto para ser votado Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1022 de 2019 do Tribunal de Justiça Que unifica os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instâncias Do Estado de Minas Gerais e da outras providências A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 Que apresenta As comissões de administração pública e de fiscalização financeira Opinam pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto, não há oradores inscritos Para encaminhar, presidente Com a palavra a deputada Beatriz Serquia Presidente, bom dia, demais colegas parlamentares, bom dia Esse projeto de lei, nós o acompanhamos desde a última segunda-feira E ele vem aqui para a votação em primeiro turno com um compromisso Que antes do retorno dele em segundo turno Nós possamos construir com os sindicatos que representam os servidores do Poder Judiciário Questões relevantes que se relacionam à sua carreira Acompanham aqui a votação O Sejusmig, o Sindojus e o Sinjus Que juntos representam todos esses servidores Então nós temos aqui um compromisso Para a votação em segundo turno Nós vamos nos esforçar Para que as demandas trazidas pelo sindicato Sejam atendidas Porque se referem à carreira E a carreira então se refere à vida desses servidores Por toda a sua vida Tivemos a oportunidade de uma primeira reunião Que se realizou na tarde dessa terça-feira Mediada pelo presidente da Comissão de Administração Pública Deputado João Magalhães E a nossa expectativa e o compromisso É de que até que ele seja pautado em segundo turno Nós possamos construir as questões apresentadas pelos sindicatos Que vão trazer aí o anseio dos servidores do Poder Judiciário Então esse é o nosso posicionamento Faço o registro em defesa da atuação dos nossos sindicatos Dos servidores e também como um compromisso Para que a gente passe essa construção Para a votação em segundo turno E também a realização de audiência pública Na Comissão de Administração Pública Conforme já entendimento da comissão Obrigada Para encaminhar Em votação substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação Nesse momento os parlamentares votam em primeiro turno Um projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça Que unifica os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instâncias No que diz respeito às carreiras O texto condiciona a evolução para as classes subsequentes A existência de créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Justiça Também trata de lotação, movimentação, distribuição, atribuições, requisitos e especialidades dos cargos Segunda chamada de votação Em votação Pode o Marco Antônio falar? Esse projeto de unificação dos quadros de pessoal do Tribunal de Justiça Ele também detalha o quantitativo, a denominação, os códigos, as classes E os padrões de vencimento dos cargos e das funções de confiança no âmbito do Tribunal Votaram sim 38 senhores e senhoras deputadas Três senhoras e senhores deputados votaram em branco Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1022 de 2019 do Tribunal de Justiça Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1069 de 2019 do deputado João Magalhães Que dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com os municípios mineiros Mediante da ação em pagamento de bens imóveis A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Com as emendas números 1 e 2 que apresentam As comissões de administração pública, de assuntos municipais e de fiscalização financeira Opinam pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 da comissão de justiça Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda da deputada Ione Pinheiro Que recebeu o número 3 e um substitutivo do deputado Fernando Pacheco Que recebeu o número 1 Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno A presidência encaminha a emenda e o substitutivo com o projeto A comissão de administração pública para aparecer Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Alencar da Silveira Júnior Senhor presidente, nós tivemos vários projetos Já tinha, eu tive a oportunidade de falar o meu E o da rádio em confidência Eu até entendo porque alguns deputados votaram, os três deputados votaram não Que a rádio de confidência AM, nos próximos dois anos vai encerrar a sua atividade Porque não vamos ter mais a banda AM no rádio Mas gostaria, senhor presidente, de fazer um convite a essa casa A todos os deputados A todos os telespectadores E a população belo-horizontina e mineira Para amanhã, às 10 horas da manhã Na comissão de Minas e Energia Presidida pelo deputado Rafael Repórter Nós estaremos já chegando em Belo Horizonte agora O nosso colega, dois colegas deputados de Goiânia Henrique Arantes e o Alisson Lima Que estarão aqui mostrando Mostrando, senhor presidente A realidade do que foi a privatização Da companhia energética de energia no estado de Goiás O presidente daquela casa disponibilizou também Os assessores E a secretaria executiva daquela comissão Daquela casa Para que amanhã Tirar a dúvida de todos os parlamentares De todos os deputados, senhor presidente E da população Aí eu convido os servidores da SEMIG Eu convido os sindicatos da SEMIG Eu convido aquelas pessoas Que, como eu Temem por uma privatização Desse órgão Em Goiânia, repito mais uma vez, senhor presidente Nós tivemos 17% No segundo mês Que foi privatizar a companhia de energia Naquele estado Na última segunda-feira Numa reunião com deputados de todo o Brasil Nós acompanhamos também O que está acontecendo Nos estados do norte do Brasil Que privatizaram Para se ter uma ideia A energia do Acre hoje Ela ficou 20% mais cara para o consumidor Depois da privatização Todas as extensões de rede E as cargas para novas empresas Estão sendo cobradas, senhor presidente Cobradas e sem nenhum trabalho social Sem nenhum trabalho para a população carente Então faço aqui Um apelo aos senhores e senhoras deputadas Para que amanhã Às 10 horas da manhã Venham a essa casa E acompanhem o relato De deputados que fizeram a CPI em outros estados De deputados Que vão mostrar O que está acontecendo Nos outros estados No projeto do deputado João Magalhães Também, senhor presidente Entrega uma emenda Nós temos hoje várias Áreas particulares Ocupadas Terrenos ocupados Das pessoas que trabalharam Para ter os seus imóveis Para ter os seus terrenos Esses terrenos foram ocupados E aí cabe agora O governo do estado Reconhecer Essa propriedade Dessas vilas Desses aglomerados Desses terrenos que estão E aí faço um apelo Ao governo do Zema Que a gente possa também Fazer uma permuta Dando Que o estado passe para essas pessoas Terrenos Que vai compensar Os terrenos Que ali foram invadidos É uma justiça Senhor presidente E nós estaremos Reconhecendo O título de propriedade Para cada um Cabe agora Ao governador A ideia foi dada A semente foi plantada E nesse projeto Nós vamos dar essa autorização Muito obrigado Senhor presidente E amanhã Às 10 horas da manhã Vamos dizer Não Mais uma vez A privatização da Semig Muito obrigado Com a palavra para a declaração De voto Deputada Marília Campos Obrigada deputado Presidente Agostinho Eu queria Nessa declaração De voto Agradecer O apoio E o voto Sim De todos os deputados E deputadas Que votaram No projeto De lei 4813 Barra 2017 Projeto importante Porque ele institui A política estadual De prevenção social A criminalidade Nós temos vários Programas Que combatem A criminalidade Programas de prevenção E que atualmente São programas De governo Com a aprovação Desse projeto Ele é transformado Em política De estado Então eu queria Agradecer Os deputados e deputadas Especialmente O deputado estadual Sargento Rodrigues Que apresentou Substitutivo Que me ajudou Na organização De audiência pública Especialmente Também A deputada Andréia Que apresentou Emenda Ao projeto No sentido De aprimorar O projeto E também Não poderia Deixar De cumprimentar Todos os trabalhadores E trabalhadoras Que estiveram Aqui em audiência Pública Que estiveram Aqui No dia de hoje No dia de ontem Nessa mobilização Pela aprovação Do projeto E que a gente espera Que os deputados e deputadas Assim como Deram sim A esse projeto Que no orçamento Deste ano Aprovem Orçamento Para implementar Essa importante Política pública De prevenção A criminalidade Do nosso estado Muito obrigada Com a palavra Para a declaração De voto Deputado Antônio Carlos Arantes Em seguida Deputado Doutor Wilson Batista Eu queria enaltecer Aqui a aprovação Do nosso projeto De veio Número 2553 De 2015 E agradecer Os novos pares Que por unanimidade Aprovou este projeto É a doação De um terreno Lá na cidade De Arcos Para o conselho De desenvolvimento Comunitário Da boca da mata De Arcos Que tem a seu presidente João Paulo Teixeira Silva E a Vana Mota Que é a ex-presidente Que é uma líder Comunitária Que sempre votou Por esse projeto Desde 2015 Eu tentando avançar Com esse projeto Mas infelizmente Por questões Políticas Não aconteceu Mas agora No nosso Aqui nesse mandato Onde tem Vossa excelência Como nosso presidente As coisas avançaram E vai ser Um espaço Adequado Para a comunidade Da boca da mata Porque vai Já tem uma Estavação Bastante ampla Que era Uma antiga Escola estadual Que está lá Hoje parada E agora Vai transformar Num espaço Para a convivência Da comunidade Na área de saúde Na área de educação Do vazio Do esporte Enfim A utilização Desse espaço Vai ser Agora Realmente Aproveitada Da melhor forma Para a comunidade Da boca da mata A gente fica muito Feliz com a aprovação E esperamos Logo logo Passar por lá E ver que realmente A comunidade Está tomando conta Daquilo que é seu Muito obrigado Com a palavra Para a declaração De voto Deputado Dr. Wilson Batista Senhor presidente Eu gostaria aqui De agradecer Mais uma vez A casa E mais uma vez A vossa excelência Por pautar Esse nosso projeto O projeto De lei Número 18 De 2015 Que trata Da inclusão Do mapeamento Genético No âmbito Do SUS Este projeto Vai ser Certamente Uma chance De prevenção A milhares De mulheres Hoje Que convivem Com a ameaça Do câncer Nós sabemos Que tem Uma certa População De mulheres Que convive Hoje Com a herança De uma mutação Genética Ou seja As pessoas Adquiriram Uma mutação E foi herdada Essa mutação Então sabidamente Essas mulheres Que tem Esse teste Genético Positivo Significa Que elas Herdaram A mutação E vai desenvolver O câncer Ao longo Da sua vida E esse teste Já existe Por mais De 25 anos Desde 1994 Quando foi Descoberto Nos Estados Unidos E nas nações Ricas Eles já Hoje Já convivem Com a redução Da mortalidade Porque permite A essas pessoas O acesso A esse teste E fazer um Tratamento Antes que a doença Ocorra Infelizmente No Brasil Após 25 anos Esse teste Ainda Essa inovação Não foi Estendida Aos pacientes Do sistema Único de saúde Então nós Com esse projeto Nossa intenção É exatamente isso Permitir que Essas pessoas Têm acesso A essa inovação Através do sistema Único de saúde E possa garantir A elas Um tratamento Antecipado Podendo possibilitar A elas A cura Dessa doença E este projeto Senhor presidente Olha a dimensão Do projeto Inicialmente O patenteamento Desse teste Era garantido A um monopólio Nos Estados Unidos E a suprema Corte dos Estados Unidos Quebrou essa lei Da patente Reconhecendo Que bens naturais Não podem ser Passíveis De patenteamento De patenteamento E invalidar O monopólio Do laboratório Que descobriu Esse teste Então hoje Esse teste Apesar de ser Mais barato Aqui no Brasil Mas infelizmente Os pacientes Do sistema Único de saúde Não tem acesso A esse teste E nós estamos garantindo Através de uma lei Para que isso Seja estendido Especialmente As pacientes De alto risco Ou seja Aquelas Que diversos Membros Da mesma família Já são portadoras De câncer Então elas podem Fazer esse teste E fazer um tratamento Antecipado Garantindo a elas A cura Garantindo a elas O impedimento De que essa doença Venha a ocorrer Então muito obrigado A todos Por mais uma Inovação Estendida aqui As pacientes Do SUS Em especial As mulheres De Minas Gerais Muito obrigado A todos Cumprido o objetivo Da convocação A presidência Encerra a reunião E convoca As deputadas E os deputados Para a ordinária De logo mais Às 14 horas Com a ordem do dia Já publicada Fica desconvocada A extraordinária Prevista Para hoje Às 18 horas E as deputadas As deputadas